Filma, filma. Estamos aqui no palácio da pena. É até pena de ir embora. Eu tenho pena, as minhas botas. Não acaba mais aqui. Estamos aqui. Onde? É alto pra caramba aqui. É alto, hein? Vamos ver. Parece tudo arriscado. Estamos aqui muito alto. Olha lá. Ali é o outro castelo, olha. Ali é o dos Mouros. E lá é a cidade lá embaixo. O horizonte. Vamos ali filmar o castelo dos Mouros. Na época da invasão. Os árabes. Os árabes chegaram aqui. Olha lá embaixo. Olha lá, a cidade lá embaixo. Vou tirar umas fotos. Olha lá cima, olha lá embaixo. Deixa eu ver o chateau lá. Cîm a secoubido. Oiii. Algumas tira. Olha lá embaixo. Tem aSeeado em 1 min a pequena Individuales.